Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo, dando continuidade a nossa série de Iceborne. Galera, hoje vamos enfrentar o que tudo indica ser o último chefão do jogo. É isso mesmo, o último monstro, talvez o mais forte, não sei, pelo menos do jogo base, né? Do jogo base da expansão, porque ainda tem um endgame, né? Que tem outros monstros. E bem galera, vamos lá então, eu preparei aqui uma build, deixa eu ver aqui como é que estão os itens. Temos mega poção, poção ancestral, temos buff, poção, mega poção, beleza, deixa eu ver se tem mel. Não, tem que levar mel também. E mostrar a build para vocês, preparei aqui uma build. Uma charge blade elemental de gelo, tá? Ela está com as principais skills ativas, ataque de gelo, reforço de ataque, olho crítico, reforço de vida, exploração de fraqueza. E os adornos aqui. Então, talvez o adorno mais complicado dessa build seja esse aqui que tem olho crítico e bloqueia ao mesmo tempo, tá? Que é o engaste nível 4. As demais joias bem tranquilas. Eu vou pegar aqui, ao invés do manto temporal, vou colocar o manto de camuflagem e ele vai nos dar o quê? Mais especificamente. Tem joia polimento protetor e tem aumento de bloqueio. Mas isso somente é ativado quando eu usar o manto, beleza? Então, bora para a luta. Será que a gente vê os créditos? Essa cutscene aqui é a mesma que a gente viu no final do último vídeo. Se vocês quiserem conferir, basta ir no finalzinho do vídeo que a gente mata o nerd gigante e dar uma olhada nela, tá? É bem legal essa cutscene. Vamos para a luta, galera. Olha o tamanho do bicho. Olha os braços dele. Gigante. Lembra um... Lembra um bicho do Shadow of the Colossus, né? Primeira coisa aqui. É importante que a gente carregue o mais rápido que possível o nosso escudo. Opa! Gastei um frasco ali sem querer. Sempre vou tentar carregar no marrom. A gente pode fazer duas descargas da Charge Blade seguidas. E aí, ó, carregou. Faz mais uma vez, ó. Talvez atrasos com a cabeça da cabeça do chester são efetivos? Vamos tentar fazer essa carga sempre no marrom. Vai correndo! Fica do lado! Sai! Ai! Hum, tô bem! Ó, tá marrom de novo. Nossa, o grito dele, cara... Tira dama pra caramba. Um... Um foi. Eita! Passou caminhão na nós aqui também. Tô estonado. Que legal, que divertido ficar estonado numa batalha dessa. Toma! Pegou na perna, na perna. 주�ou menos os frascos. Tá vendo que... Ai! Tá surgindo areia, na arena. Sai, sai Vamos fazer duas descargas aqui O primeiro hit bateu 190 E os demais 122 Sai daqui, sai daqui, sai daqui Isso é isso, mantenha se concentrar na cabeça e na peça Ai, ferrou Aqui debaixo dele é isso que acontece Não é algo muito bom Eu acho que está vendo algo através da caça que você fez Toma Tira bastante dano Olha essa areia aqui Sai, sai, sai Segura Opa Ai, morri Nossa, do pão de areia Corre É de se mover rápido E ai E ai E ai E ai E aí Nossa acertei a perna dele sai de perto E aí Quebrou alguma coisa aí E aí E aí Ai 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 Tô na areia aqui Ai meu Deus O grito desse bicho tirou O que? Metade da minha vida? e sai da frente aí que que é isso velho a nossa péssima hora vai será que eu consigo e será que péssima hora para esse celular tocar ai 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 péssima hora para esse celular tocar toma isso ai meu deus corre hum que roubado velho nossa carrega esse escudo urgente carrega esse escudo mano urgente não estou tentando ai 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 caralho sai 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 da ai caramba que que é isso ai 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 cai ai 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 eu acho que eu fiquei exatamente no ponto que eu não caia velho que era no meio do corpo dele vocês viram nossa essa areia aqui tá me destruindo velho hum ai não acaba mais velho que isso cara que que isso mano ai que que isso mano ai meu deus do céu ai ai caralho acabou minhas mega potions simplesmente acabaram tem um manto que que isso ai caralho que isso caralho velho ah pelo menos agora eu posso pegar mais poção né pelo menos isso ai eu tenho max poção tenho isotônico tem mega potion só tem 5 caraca eu só tenho 5 mega poção eu tenho mesmo cadê o meu acabou meu meu que legal velho que legal hein emocionante ah mano vou pegar o manto esse manto aqui no lugar agora né esse aqui será que vai voltar vamos lá deixa eu usar isotônico vamos lá uma temporal bora acho que eu já vou usar uma temporal logo de cara né ou não Essa questão Nossa, você já tá gritando, fica um pouco Sai daqui Ai Fica nas patas dele aqui De trás Pega, pega, pega Deu dano Nossa Acerta a cabeça Ai mano Meu Deus Caraca Tenso Tá bom né bicho Você já deveria ter morrido Você não acha O que ele vai fazer Esses treco aí Estranho Na cabeça Cara Sai daqui Nossa senhora Tá acabando minhas poções Ai caralho Que legal Que legal Que legal Ferrou 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 Vou ter que usar o meu manto temporal Ferrou geral Acabando as poções ali Tem pó da vida Eu já tô com uns frascos ali Pra fazer uma descarga Eu já tô com uns frascos ali Agora vai ficar usando o meu manto forado Me ‫ Agora vai ficar usando o meu manto Com uma descarga A gente vai passar a arma caralho ele vai usar aquele ataque roubado de novo putz grilo tô de manto, pelo menos se eu ficar perto dele será que rola? achando que ele tá perto e morri tem que ter usado isso pela segunda vez morri, morri ae, caralho falei que ele tava perto de morrer caramba aaaah matei, velho caraca, mano o que é isso? chá pedra de fragmento de gema de ele é desconhecido, né? não se sabe sobre ele, ó interrogação rocha de caraca maluco, velho que batalha louca é essa? que os caras inventaram, mano? bicho mutante bicho mutante, velho é um xenogiva tipo muito louco, né? vidrado na droga cê tá louco ah, caraca ah, caraca eu sou o herói do novo mundo, mano me respeite ai caramba cara esse bicho aguenta dano, hein? olha, vamos ver como é que vai ser a história agora olha que louca essa imagem, mano olha que louco uma luz reflete ali camarada olha, ali dando sorriso como se não tivesse acontecido nada, né? só matei o monstro mais forte da existência da humanidade mas tô aqui de boa sem um arranhão nenhum eu não sei como você conseguiu nem eu se não fosse por você sua parceria eu teríamos teríamos desistir obrigado de verdade eu vou registrar tudo essa investigação eu trago o eterno antigo tudo isso vai te dar trabalho será que vai ter créditos? será que é o chefe final mesmo? ah, uma aventura pra lembrar pra sempre é, tá com cara de final não me arrependo de nada mas agora é o que eu faço uma grande mulher me disse uma vez me disse ou você segue em frente ou volta pra casa não há tempo pra pensar demais acho que foi ela que disse pra erro isso, né? você tem razão agora que acabamos por aqui vou ter que encontrar um novo passatempo ei, vocês estão bem? cara, você foi demais foi demais? demais é pouco, velho pra um bicho desse tamanho essa coisa é imensa minha nossa minha nossa e pensar que você estava interferindo no Rio Penine o que vocês estão fazendo aqui? decisão da comissão deixar esse serviço pra quinta frota mas decidiu que tínhamos que ir e é por isso que estamos aqui vocês chegam depois, né? oh, super amigos eu quero uma promoção eu quero ser o novo chefe da vila não, velho brinca comigo não, velho tá de sacanagem com a minha cara você quer alguma coisa? vem, pega alguma coisa é? o que? ele está vivo? o que é isso, velho o meu gigante pirou na cabeção, velho ressuscitou das cinzas a fênix o que é isso, meus amigos? hã? estou tentando entender aqui, velho então o final boss verdadeiro o切ão é o gigante? ta jugo tem um novo link naふla entendo mais nada, velho hã? consegui Como é bom ver essa tela, mano Vou registrar ela aqui Novas opções de cor Foram adicionadas às decorações do quarto Obteve pingente Sharp símbolo de bronze Nova melhoria de armadura Será que a gente pode melhorar agora as armaduras? Bom, tá rolando cutscene ainda Ah, legal, velho É os créditos Esse lugar cresceu bastante, hein Isso é pura felicidade Ele se tornou um bom líder Sério? É, antes que eu não conseguia lidar com a pressão Percebi que não estava pronto Talvez nunca vou estar, simplesmente Mas, senhor Você estava bem lá lá Eu concordo Se eu estivesse em perigo Não teria problema se você, sabe, perdesse a calma Isso aí Vamos, senhor Vamos, senhor Caraca, velho Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Agora que está terminado, qual é o nosso próximo trabalho? Ah Ah, sobre isso E agora? O que acontece? Inacreditável A normalidade com a normalidade com os legianos, o Belkan e os cidadãos anciões Estavam todos ligados ao dragão eterno antigo Isso é tudo que sabemos Vimos, vimos com nossos próprios olhos o que aconteceu quando ele se escondeu no rio perenino, hein? Mas apesar do nosso esforço, acho que ficamos com mais perguntas do que respostas Uma coisa é certa Ele não teve pressa alguma Chegou na surdinha, espalhou sua influência e então Puf E quando as coisas chegam certo, um ponto Peraí, se esse é o caso, no fim desse ecossistema não acabaram se destruindo? Não E aí que um gigante entra Hum? O que? Purificação natural A natureza tem mecanismos singulares para detectar irregularidades e preservar seu equilíbrio Talvez contra uma irregularidade tão grande, o mecanismo de equilíbrio era, na verdade, um nerd gigante Parece que ainda temos muito o que aprender Talvez nosso trabalho seja apenas uma parte desse mecanismo de equilíbrio A natureza é tão legal E aí, pare de falar e começar a comer É hora de comemorar, né, galera? É melhor nos prepararmos para o próximo serviço Próximo? Sabe do que eu estou falando, senhor, um nerd gigante Vamos fazer aquela coisa até... É? Como sempre, precisaremos de você E essa peça, não posso parar agora Eu não trabalhei nada Oxi Então eu não descobri uma vida Acho que nunca vou poder agradecer você bastante por me ajudar a descobrir a minha história Você é mesmo uma inspiração Todos nós admiramos você Vamos precisar de você agora mais do que nunca Que da hora, velho Que da hora, velho Essa catecine final ficou, ó Top Mas lembre-se que eu vou estar naquela história dos cinco Onde quer que a estrela brilhe, a lua estará por perto Que legal, cara A estrela safira A lua Agora que isso está decidido Vamos, camarada Que da hora, velho Que da hora, velho Ryozo Tsujiimoto Você é o cara, velho Ai, velho Que da hora, mano Que da hora, mano Bate expansão, mano E assim acabamos aqui nosso último episódio, galera Último não, né Último da base da expansão Porque ainda tem o endgame agora, né Com nova área, novos monstros e tudo mais Beleza, galera Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio Dessa batalha final sinistra E é isso Eu vou ficando por aqui Se quiser continuar acompanhando o conteúdo de Monster Hunter The Legend of Zelda Entre outros conteúdos do mundo gamer Se inscreva aí no canal Assine o sininho das notificações Pra poder receber todos os vídeos, beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Vejo vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e Fui 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 Legenda Adriana Zanotto